Olá amigos, eu sou Sidney Domingos, está entrando no ar mais um programa Destaque na TV, o nosso encontro semanal sempre às sextas e terças-feiras, às 22h às 23h, aqui na TV Maxi Rio de Janeiro, canais 25 e 525 da NET. Um abraço muito forte para o povo lá de Teresópolis e da região, para a Tere FM, que reprisa o nosso programa lá em Teresópolis. Tere FM, Teresópolis, maravilha! E também para a Litoral, tem a Rádio Litoral e a TV Litoral lá em Cabo Frio. Um abraço aí para o Ademilton, para o Jorge de Bonet, para o doutor Ariston, e agradecer demais a região dos lagos por estar recebendo o nosso programa. Então, lembrar sempre que nós estamos aqui no nosso estúdio hoje, e os deputados estaduais estão em recesso parlamentar. E eu tenho algumas entrevistas gravadas com ele, vou mostrar algumas entrevistas que eu gravei durante o período, que só voltam dia 1º de agosto, né? Porque o Poder Legislativo, eles têm um recesso parlamentar, e o Judiciário também tem um recesso parlamentar, mas é só no final, um recesso do Judiciário, mas é só no final do ano, né? Então, você tem essa oportunidade de assistir algumas entrevistas que eu gravei lá, ainda quando estavam em sessão lá no plenário, retornam no dia 1º de agosto, né? Mas a política continua, né? Brasília continua, vão entrar em recesso daqui a pouco, né? Muitas coisas estão sendo discutidas lá, algumas polêmicas, né? E esse período agora, que vai ter eleição para prefeito e para vereadores, em todo o país, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, uma eleição muito difícil, né? Porque é muito dividida, está polarizada, tem o candidato do Bolsonaro e o candidato do Lula. Então, são essas duas frentes, né? Ah, esquerda e direita, não tem esquerda, não tem direita, entendeu? Tem tanta gente aí no partido de esquerda que é de direita, e de direita também filtrado que é de esquerda, né? O que é de esquerda e o que é de direita, né? Tem, sim, o que defende a família, o que depende a preservação, o que não é corrupto, não é isso? Que é contra o aborto, na minha opinião, que é contra o aborto, né? E tem essas questões todas, a liberação das drogas, isso tudo define quem é quem nesse intrincado jogo de quebra-cabeça da política. Cabe, o eleitor é discutir, né? Com a família, com seus amigos, quem será o melhor candidato a prefeito, né? Se vai aqui, no caso do Rio de Janeiro, o prefeito já tem três mandatos, né? Três mandatos. E agora está querendo o quarto, pensando em ser governador. E tem as outras candidaturas do delegado Ramage, do PL, tem a do Rodrigo Amorim, que é da União Brasil, né? E tem o do PSOL também. E o PT está aí, né, costeando o alambrado, que nem diria o ex-governador saudoso, Leonel de Moura Brizola, A verdade está costeando a vice-prefeitura, sendo candidato a vice, né? E os vereadores. Esses vereadores, que alguns não fizeram nada, nada, a não ser benefício próprio, né? Votaram em causa própria, indicação de cargos, vantagens aqui, vantagens dali, e tomar lá da cá, apoia o prefeito, ganha um agrado. Bom, isso é uma questão que você vai avaliar. E nunca fez tanta obra agora, esse ano, o Eduardo Paes, tudo obra que vai para ser para frente. E que já estou empipinando já. O Rio de Janeiro já deve mais de 8 bilhões de reais de empréstimos, de furo, de furo, de furo, buraco, não tem dinheiro. O Previ Rio deve ter um buraco de 15 bilhões. Isso quer dizer que o aposentado e o pensionista do município do Rio de Janeiro corre o risco de chegar no final do ano, não ter 13º, agora pagou, porque a eleição é em novembro, em outubro, em novembro, né? E também o Previ Rio. Bom, aí vem aí um monte de obras, o Porto Maravilha, vendendo tudo acordo com a especulação imobiliária. E o que é a especulação imobiliária? A especulação imobiliária são dos empresários que só querem dinheiro, né? Só querem dinheiro e vão construir. E aí? E o município vai entrar por quê? Tem a desapropriação agora também do terreno do Flamengo, sem entrar no mérito, né? Naquele gasômetro lá que é poluído, que vai tumultuar o trânsito, né? E agora, por que que só agora é que o prefeito resolveu fazer isso? Em véspera de eleição? Vai enganar a boi que está dormindo. Ô, amigo, vai enganar a boi. Aí depois vai lá no campo do Vasco lá, entendeu? A reforma, os geradores, tal, levanta a bandeirinha que ele é vascaíno e aí... O que é isso? O que é isso? Isso é uma palhaçada e uma expertise safada, entendeu? Em ano eleitoral, que deveria ser proibido isso, entendeu? Sem contar as contratações que fez antes do período eleitoral. Então, isso tudo tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado e a questão toda é a política. Ah, Sidney Domingues, eu não voto mais em ninguém porque eu estou desacreditado ou eu tenho mais de 70 anos e não precisa votar. Tem que votar sim, amigo. Vai exercer seu direito de cidadania. Vai lá escolher. Sabe por quê? Porque se você não votar, entendeu? Depois, você perde o direito de cobrar. Porque na hora que você viu uma tentativa de mudança com aquilo que você não está de acordo, entendeu? E você pode estar de acordo com a minha opinião, como pode estar bem, que está contra, não é? E eu não sou candidato a nada que senão não poderia estar aqui falando sobre política, né? Aliás, já venci a minha etapa como em seis anos de mandato de vereador na década de 90, né? Me tentaram de todas as maneiras aqui para que eu fosse candidato novamente. Ah, você é muito conhecido, trabalha no teatro, trabalha na cultura, tem muito trabalho feito, tem muitas leis que você fez e aí você vai se eleger vereador. Eu não quero mais. Eu não quero mais compromisso que a política hoje, entendeu? É um antro de pessoas que só pensam em si próprios, que vão para lá tirar vantagem. Não tenho mais idade para isso e já tenho vida pública sofrendo. Eu tenho meu veículo de comunicação, né? Tenho os jornais que eu escrevo minhas colunas, tenho os deputados que eu faço assessoria para eles, inclusive dando projetos que já estão aí, que não vou enumerar os processos, os projetos que dei para alguns deputados estaduais apresentarem. Sempre é uma sugestão, né? Então, eu não preciso de mandato, sabe? Não preciso de mandato, né? Nunca roubei e não seria dessa vez que iria lá para roubar. Não estou dizendo que todos roubam, não. Tem gente muito séria na política. Não estou acusando nem vereadores nem deputados de cunhal. Como a eleição não é para deputado, então, no caso aí, a avaliação é de prefeito e vereadores, né? Então, se locupletam, se locupletam com o poder. Eu não tenho necessidade de poder. Tenho poder, sim, de usar o microfone, a minha câmera junto do meu estúdio para entrevistas e para fazer denúncias e dar a minha opinião. Se você gosta, se você não gosta, é uma questão para você avaliar, né? Então, meu amigo, eu não estou pedindo voto para ninguém, tá? Não estou pedindo para... Agora, eu já sei que eu não vou votar. Não vou votar em quem eu já conheço, entendeu? Até tem um ditado que diz, né? Quem não fez quando pôde não fará quando puder, né? E quando pôde, faz em cima da hora para ganhar voto, né? É aquela história também no interior, na Baixada Fluminense, acontece muito isso aqui, coloca um asfaltozinho, né? Um asfaltozinho, a guaribada, aí faz a coisa para... Aí o povo vai, o vereador chega lá, aí inaugura, joga uma bolinha, então, primeira chuva que dá em três meses afundou tudo que não teve urbanização. Isso tudo. Principalmente na Zona Oeste ainda tem muito disso ainda, né? Então, meu amigo, minha amiga, você tem que ficar muito, muito esperto, entendeu? Muito esperto na hora de decidir quem vai ser o próximo prefeito aqui do Rio de Janeiro, né? E eu espero que tenha um próximo, né? E também, não sei quem, mas já sei quem não pode ser. Essa é a realidade, né? E também o seu vereador, entra no site da Câmara Municipal e diz, pô, mas esse cara não fez nada, não fez projeto nenhum, entendeu? Empregou um monte de gente, tá? Manda não sei aonde, manda na secretaria, manda não sei aonde, olha, agora tem o golpe do animal, né? Eles agora amam cachorrinho e gatinho, né? Amam gatinho, tudo agora, protetores dos animais, né? Protetor de quê? Vai para a rua? Vai tirar os animais da rua? Vai dar amparo para quem resguarda os animais? Para as entidades e de organismo que amparam animais, né? Que precisam muito, né? Precisam muito de doações. Então, meu amigo, a Suípa, por exemplo, tem que ser muito bem dotada de recursos, né? De voluntariado para adotar uma coisa. Adote um cachorro, entendeu? Adote um gatinho, um bicho de estimação, não é? Você vai ser feliz. Só quem tem um cachorro, e graças a Deus, eu tenho um, eu tenho um de sete anos, tem um Dash Hound, que é o chamado Solchichinha, né? E já tive um também de onze anos, né? O amor, o carinho, não é? O carinho, é um amor incondicional. O que o bichinho quer? Te dar carinho. Por que Deus colocou isso no mundo? para que com os humanos, esses bichinhos pudessem mudar a ele, ao povo, ao humano, ao seu dono, que lhe dá comida, casa e carinho do seu bichinho, né? Tratado como filho. Ah, Sidney, mas tem gente que trabalha, que trata o cachorrinho ou o seu gatinho como se fosse filho. É um ser vivo, meu amigo. Ele é um ser vivo e indefensável, porque ele não pode se defender. Se você não der comida para ele, se você não der água, ele não vai comer e não vai beber e vai morrer. E se você não tratar dele quando ele ficar doente, entendeu? Então esse negócio, esses cascateiros que estão aí, aí também tem deputado metido nisso também, né? E tem para agora, agora é vereador, tudo de cachorrinho. Daqui a pouco apareceu com o cachorrinho embaixo do braço. Fala sério, hein? Não entra nesse golpe não, meu amigo. Quem não fez, quando pôde, não fará quando puder. Quando puder, já dizia, vou repetir mais uma vez, entendeu? Ah, esse cara, pô, tem mandato, não fez? Dois, três, quatro, cinco, vamos renovar, gente. Bota gente nova nisso. Agora também não é qualquer um, não, né? Que não tem experiência, que vai para lá aprender ainda a ser vereador, não é? Legislador. pessoas que, né? Ah, mas ele faz, faz aqui na comunidade, ele é bom de ser bom para ser administrador na sua comunidade, entendeu? Mas para ser legislador para o estado, para o município do Rio de Janeiro, pode não servir, né? Então, meu amigo, minha amiga, esse é o retrato que eu faço aqui nesse editorial, né? Eu vou pedir intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, que eu vou continuar. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabe em 2.600 projetos e 300 leis na Aler. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a lei de suporte para tratamento de pessoas com epitermólise e bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerje em 2023. E cabe mais, hein? A Alerje fez muito por você e vai fazer ainda mais. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Vem me fazer uma visita. Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados. Temos hoje scanner introral e frezador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 978 subloja 102. Telefones 3208-3943 3208-3635. Vem me fazer uma visita. Esse período agora de julho é um período de muitas viagens, né? E se você fez uma viagem pode ser agora até dois anos, né? Que você viajou e teve problemas, né? O voo atrasou mais de quatro horas você teve que esperar fazer conexão com você cancelou o voo não te avisaram nada maus tratos com você mau atendimento isso tudo te adiaram ah, me colocaram no hotel eu fui bom que só embarcou durante o dia seguinte você perdeu compromissos, né? Isso cabe uma ação judicial, né? A justiça vai dizer pra você o seguinte é rápido isso com outro advogado vai fazer uma petição você vai ligar pra 996-868181 967-194720 vai falar com um dos nossos advogados e o senhor vai dizer só não vai pagar nada pra marcar a consulta só depois, né? que nós vamos entrar com uma ação em 60 dias você consegue isso perda de danos danos morais por exemplo você tem um médico ou um profissional ou um compromisso ou um empresário no dia seguinte o voo atrasou você perdeu seu compromisso ou de manhã você tava viajando pra outra cidade para que o Brasil voo nacional ou internacional viajou companhia aérea vacilou fez mal pra você porque atrasou seus negócios pra sua família você que viajou de férias olha perdeu diária de hotel isso tudo pode ser reembolsável a justiça vai fazer isso entendeu? você vai entrar na justiça com um advogado numa petição vai guardar os recibos tudinho se você ainda não viajou vai viajar agora guarda tudo vacilou a companhia atraso de mais de 4 horas teve conexão voo cancelado olha entra na justiça ok 967-1947-20 ou você liga no horário comercial nós vamos dar toda a orientação pra você tá bom assim? então companhias aéreas de todo o Brasil e também do exterior ah mas é companhia americana é companhia portuguesa é a TAP é a Ibéria não importa todo mundo tem que pagar vacilou com o contribuinte com o viajante que teve problemas né? teve prejuízo moral e pecuniário um convite especial sucesso internacional ABBA, Bidiz e Carpenters sábados 18h30 no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea um musical imperdível 14 meses em cartaz muito sucesso não percam tem Cissa Ferraz Leila Maria Diana Ferraz os bailarinos de Jame Aroxa tudo ao vivo ABBA, Bidiz e Carpenters sábados às 18h30 no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea informações 2274-7246-967-194720 ingressos online Simpla Simpla.com.br imperdível ABBA, Bidiz e Carpenters Estamos de volta com o Destaque na TV eu sou Sidney Domingos para quem não me conhece e já estou aqui há 25 anos há 30 anos 25 anos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não tenho mandato de deputado não tenho mandato de vereador sou apresentador sou advogado tenho escritório de advocacia e também queria dar um recado muito especial para vocês esse mês de julho é um mês que nós temos a oportunidade de viajar com a família para quem pode não é isso pega um avião algumas pessoas continuam trabalhando que não estão de férias coincide as férias dos filhos e pedem férias para viajar e o que acontece as companhias aéreas não respeitam os horários não respeitam os horários mudam os seus voos não é isso fazem escala quando você compra voo direto todo tipo de irregularidade às vezes cancela o voo só para o outro para o exterior principalmente no outro dia ah, se demanda um hotel sim e a pessoa que tem um compromisso por exemplo vai viajar de manhã para São Paulo tem um compromisso à tarde que tem negócio em São Paulo ou no dia seguinte de manhã e a diário voa a companhia o que faz com isso? vai reivindicar na companhia? às vezes não tem problema das malas que sobe as malas tem que procurar um advogado entendeu? e eu faço parte do escritório de advocacia que eu indico o doutor Cláudio que o telefone está aqui no vídeo então se você teve um atraso de voo se você teve um voo cancelado se a sua diária não foi reembolsada se a sua bagagem foi extraviada isso tudo tem direito a você entrar na justiça com uma petição através do advogado de uma ação de indenização por perdas e danos ok? moral também e pecuniário vão ser citados ah Sidney mas na justiça se a companhia for internacional não tem problema nós ganhamos ações contra as companhias aéreas internacionais vacilou o juiz bate o martelo vai na justiça e é muito rápido meu amigo a justiça demora não é muito é muito rápido porque até 40 salários mínimos são os juizados especiais você vai ligar por exemplo esse telefone vai fazer uma sondagem ah Sidney não tem dinheiro para pagar advogado você vai ligar para o telefone vai se identificar vai dizer qual é seu caso já vai ter uma análise dizendo o seguinte tem direito não tem direito vão marcar no escritório de advocacia que fica aqui no centro da cidade do lado do fórum e aí vamos verificar a possibilidade de um reembolso de um dano moral de um dano pecuniário tudo isso vai ser avaliado ah Sidney não tem dinheiro para pagar o advogado como é que vai ser feito isso você não vai pagar a primeira consulta nós vamos entrar na justiça com seu nome pedindo reembolso contra a companhia aí o juiz vai marcar o juizado especial vai marcar para 30, 40 dias a primeira audiência de conciliação tem acordo não tem acordo tem acordo não tem acordo não tem acordo vai ter uma decisão 60 dias está resolvido 60 dias no máximo no máximo entendeu 60 dias aí sim se você conseguir por exemplo um perda de dano de 10 mil reais mais ou menos você vai pagar os honorários do advogado ou seja isso se chama advocacia de êxito se o advogado conseguiu ele leva o percentual dele pode ser 20 pode ser 30% normalmente é uma praxe nessas questões de 30% quando você receber no caso outra passagem aérea ou o valor da passagem aérea que não deixou do retorno e o dano moral é uma questão de que você tem que avaliar companhia aérea causou problema você que foi com a sua família com criança e teve problema esse pessoal que vai para os Estados Unidos que vai para a Europa que vai aqui para São Paulo que vai para o Nordeste isso as companhias aéreas atrasam agora um detalhe até 4 horas as companhias aéreas tem essa tolerância depois de 4 horas o voo atrasou 7 ou 8 horas aí sim aí você já começa a ter direito porque tem causou problema na sua vida e aí o juiz bate o martelo então recapitulando meu amigo liga conta o caso você não paga nada na consulta vai marcar uma visita vai ver os documentos assim e se você viajou quanto mais ou vai viajar você não sabe o que vai acontecendo no mês de julho ainda tem que pegar tem que pegar o bilhete de ida o bilhete de volta e outra coisa deixa de comprar passagem aérea nos preços mais baratos que isso não existe mais barato barato não existe barato como diz um amigo meu bem popular barato só o marido da barata então você desconfia está barato demais se uma companhia aérea o hotel sim um hotel você pode comprar no preço e um pouquinho mais barato em outro site aí sim mas companhia aérea não porque o percentual é igual para todo mundo da comissão do agente de viagem então meu amigo vamos entrar na justiça e você que vai viajar todos os documentos necessários bilhete de ida bilhete de volta se você puder tirar fotografia de onde você vai ficar inclusive outro dia me ligou uma pessoa e conversou eu coincidentemente atendi o telefone que estava no horário do programa o programa de 10 às 11 da noite de 22 às 23 horas dizendo o seguinte pô Sidney eu tinha uma uma questão tinha um acordo lá no Paraguai em Assunção e aí eu peguei um voo da Latam Rio-São Paulo com a escala para fazer tal chegou lá o voo não saiu me colocaram no hotel só no dia seguinte resumindo eu tinha um negócio para fechar lá de importação e quando a pessoa que estava lá que é um importador da China que manda as coisas para o Paraguai o cara é comerciante no Sahara e aí eu perdi perdi o contato entramos na justiça e vencemos entendeu e teve uma indenização muito boa por perdas e danos perdas e danos e dano moral também tem o dano moral que é quando causa problema com o seu com a sua família e perdas e danos aquilo que só deixou de ganhar então meu amigo não deixe de acionar na justiça através de um advogado ok não tem jeitinha na justiça no tribunal de justiça do Rio de Janeiro os juizados especiais é muito rápido está dado o recado o telefone apareceu no vídeo mas é 967 19 47 20 e 996 86 8 1 8 1 vou repetir 967 19 47 20 996 86 8 1 8 1 ou 3179 08 7 1 3179 08 7 1 ou telefone fixo aí no horário comercial normalmente a partir das 10 horas você pode ligar no celular então muito importante isso agora como produtor cultural aí já é outra fase minha que nos sábados eu faço um espetáculo musical produtor cultural estou em cartaz há 16 meses com o espetáculo Abba, Bidiz e Carpenters lá no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea todos os sábados são 4 bailarinos 3 cantoras 19 músicas todos os sábados 18h30 no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea vai aparecer os anúncios no break e mais pra frente agora eu vou fazer algumas entrevistas e também vou colocar cenas gravadas no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea só dia 20 agora amanhã o programa está sendo gravado essa semana dia 26 e no dia 27 duas únicas apresentações duas únicas apresentações ah sim um detalhe e se você quiser contratar esse show pra esse show ou os outros que eu apresento também de Frank Sinatra de Luiz Miguel né de Boleros de canções francesas italianas são tudo um grupo eu não tenho patrocínio de ninguém entendeu eu tenho uma equipe com 17 pessoas com 17 artistas profissionais cantoras e bailarinos você pode entrar em contato também por esse telefone que eu vou dar agora 996-86-8181 não é aparece também no vídeo vou aproveitar o Rafael que é o meu o meu operador de áudio aqui e que sempre me auxilia e mais uma vez um abraço pra Terey FM lá em Teresópolis e pra Rádio Litoral TV Litoral em Cabo Frio com o nosso programa né saúde e paz pra todos e vamos curtir o musical Rafael coloca aí um minuto de apresentação do programa do espetáculo e que no nosso programa nós fazemos a divulgação Ababdizze Carpenters vale a pena só dia 20 e dia 27 depois vai viajar pode voltar em outubro ou não entendeu pode viajar e fazer sucesso né sem recurso nenhum Ababdizze Carpenters Ababdizze Carpenters E reach out for me and tell a feeling it's like Him and I feel a night fever Feel no hard to do it Him and I feel a night fever Feel no hard to show it Here I am Praised for this morning to last Laying all the bills and suffice Don't do it O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais Cabe em 2.600 projetos e 300 leis na Aler Entre eles um projeto que protege idosos contra golpes bancários E a lei GUI de suporte para tratamento de pessoas com epitermólise e bolhosa Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerje em 2023 E cabe mais, hein? A Alerje fez muito por você e vai fazer ainda mais Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho Especialista, mestre e doutorando em implantes dentários O implante dentário hoje é uma inovação Para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis Ou não está muito satisfeito com a sua estética Vem me fazer uma visita Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados Temos hoje scanner introral e frezador O que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas E sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 978 Subloja 102 Telefones 3208 3943 3208 3635 Vem me fazer uma visita Esse período agora de julho é um período de muitas viagens E se você fez uma viagem Pode ser agora até dois anos Que você viajou e teve problemas O voo atrasou mais de quatro horas Você teve que esperar fazer conexão com você Cancelou o voo, não te avisaram nada Maus tratos com você, mau atendimento Isso tudo te adiaram Ah, me colocaram no hotel, eu fui bom Tal, mas teve que só embarcar durante o dia seguinte Você perdeu compromissos Isso cabe uma ação judicial A justiça vai dizer para você o seguinte É rápido isso Com outro advogado Vai fazer uma petição Você vai ligar para 996-868181 967-194720 Vai falar com um dos nossos advogados E o senhor vai dizer Só não vai pagar nada para marcar a consulta Só depois que nós vamos entrar com uma ação Em 60 dias você consegue isso Perda de danos, danos morais Por exemplo, você tem um médico, um profissional Um compromisso, um empresário No dia seguinte o voo atrasou Você perdeu seu compromisso De manhã você estava viajando para outra cidade Para que o Brasil, voo nacional ou internacional Viajou, companhia aérea vacilou Fez mal para você porque atrasou seus negócios Para a sua família Você que viajou de férias Olha, perdeu diária de hotel Isso tudo pode ser reembolsável A justiça vai fazer isso, entendeu? Você vai entrar na justiça Com um advogado numa petição Vai guardar os recibos tudinhos Se você ainda não viajou Vai viajar agora em final de julho Guarda tudo, hein? Vacilou a companhia Atraso de mais de quatro horas Teve conexão Vão cancelado Olha, entra na justiça Ok? 967-1947-20 Ou você liga no horário comercial Nós vamos dar toda a orientação para você Tá bom assim? Então, companhias aéreas de todo o Brasil E também do exterior Ah, mas é companhia americana É companhia portuguesa É a TAP É a Ibéria Não importa Todo mundo tem que pagar Vacilou com o contribuinte Com o viajante Que teve problemas, né? Teve prejuízo moral e pecuniário Um convite especial Sucesso internacional Aba, bidis e carpinters Sábados 18h30 No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea Um musical imperdível 14 meses em cartaz Muito sucesso Não percam Tem Cissa Ferraz Leila Maria Diana Ferraz Os bailarinos de Jame Aroxa Tudo ao vivo Aba, bidis e carpinters Sábados Às 18h30 No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea Informações 2274-7246-967-194720 Ingressos online Simpla Simpla.com.br Imperdível Aba, bidis e carpinters Conversa agora com o deputado Dionísio Lins Deputado, nós falamos semana passada Sobre a questão da supervia Hoje o senhor fez uma audiência pública Aqui na Alerj E não compareceram A supervia Cid, eu quero agradecer Pela honra De estar dando outra entrevista a você Dizem que a audiência pública Foi da comissão de transporte Com a comissão de frente parlamentar Do Luiz Paulo Convocamos todo o pessoal Inclusive a agência reguladora Convidamos a supervia A direção Convidamos o secretário de transporte Tribunal de contas Procuradoria Defesa Defesa Os advogados da União Eu quero dizer a você o seguinte A supervia Debochou da gente Debocha do governo A supervia não veio Não mandou representantes O que nós Naquela hora ouvimos Todos os representantes E nós solicitamos Ao secretário de transporte Ele nos informou Que o estado Não deve nada A supervia Porque ela Fez o acordo Mas não cumpriu Fez o ajuste de conduta Não cumpriu As clausas contratuais Estão em aberta E ela quer mesmo É aumentar A passagem E quer aumentar O tempo Para a licitação Não acontecer Ora veja Como é que você vai Porrogar contrato Como é que você vai Tratar com a empresa Que diz que está no vermelho Se está no vermelho E quer continuar Como é que pode Então se Eu acho o seguinte Hoje foi produtiva O Tribunal de Contas Falou A Defensoria Pública Falou O representante Da central Falou O sindicato Da categoria Dos ferroviários Falaram E eu acho Que nós vamos Tirar Uma comissão Que é o que foi Proposto Nós vamos fazer Uma nova audiência E tirar uma comissão Com diversos representantes Para tentar Intervir imediatamente Nessa empresa Supervia Eu disse Inclusive na audiência Eu peço Por gentileza O japonês Vá com Deus Volta para o Japão Porque aqui está ruim Agora deputado A comissão do transporte Não pode fazer Uma oitiva Nas estações Por exemplo Para ver Essa necessidade Da supervia Do mau serviço Que está fazendo Com que essas pessoas Que moram Na Baixada Na Zona Oeste O sofrimento Desse trabalhador Que é tudo trabalhador Não é isso? Não é vagabundo Que anda de trem não Exato E ainda paga E ainda paga E ainda não tem o trem E eles querem aumento Na verdade Eu devo dizer a você Que nós temos feito isso A comissão de transporte Tem recebido Todo o laudo A nossa equipe Tem vistoriado A AG Transp Hoje Provou um relatório Grande Que fez Que não tem banheiro Não tem estação Em condições Não tem tratamento Nos trilhos Afinal de contas Isto nós estamos avaliando O que eu acho Cid É que o governo Tem que intervir Não dá para aturar Mais mimimi O governo Não pode deixar As pessoas Estão perdendo emprego Cid Então o governo Tem que pegar Criar um quadro técnico E intervir Para a gente abrir A caixa preta Como é que a empresa Diz que está no vermelho E quer prorrogar contrato Isso não cabe Mais aumento de tarifa É isso Mais um aumento Para prejudicar Aos usuários Então eu vejo Que o governo Tem que intervir Não tem mais condições De aturar A supervia Deputado O senhor Já tinha oportunidade De falar com o senhor Algumas vezes Que era aquela Antiga faculdade Lá no Lisboa Lá em Varlobo E que vai se tornar Um centro De atendimento Para aquelas pessoas Que querem se formar Com informação técnica Em que ponto está aquilo Veja só Muito obrigado Por lembrar o tema É o ERG Lá é o campus O ERG Nós desapropriamos Através do governo Agora a obra Estava lenta Porque faltava recurso A reitoria Da UERG Mudou A nova reitora Não tinha Boa vontade Conosco Mas nós acionamos Mas nós acionamos O governo E o governador Claudio Castro Determinou A continuidade Da obra E hoje Na reunião Que se teve Na secretaria De estado De governo O governador Liberou Através do secretário De governo André Moura Através do secretário Da casa civil Doutor Nicola Liberou Através também Do secretário Para arranjamento Doutor Adilson 6 milhões De reais Para acabar a obra E tem mais seis Para encerrar As outras pendências Então o governo Está fazendo a sua parte Hoje foi feito o acordo Eu acho que até dezembro Teremos uma universidade Mas ainda não teremos Para usar Porque terá A primeira cota De 6 milhões E uma segunda cota Que aí encerra Tudo aquilo Que precisa Para a universidade Campos Vai Lobo Mas o povo Vai ter Que tipo de curso Terá lá na universidade Lá em Varlobo Só para quem não sabe É na Avenida Edgar Romero Logo depois do Lago de Varlobo Ali perto Perto da Congonha E da Serrinha Exatamente É na Avenida Edgar Romero E eu quero dizer a você A questão do curso A UES fez uma pesquisa E aí nós estamos aguardando E isso só vai definir Quando estiver pronto A questão Engenharia Direito Cursos diversos Inclusive Que o povo pediu Na área médica Não vai poder Mas talvez Fisioterapia Nós estamos ainda Alinhando isso Com a pesquisa Que está sendo feita Pela UERJ Mas algumas cadeiras Estão garantidas Tipo direito Tipo engenharia Tipo administração De empresa Nós vamos nos alinhar Ocid Dentro do tema Verificando a época Da Nuno Lisboa A época da Nuno Lisboa Que você conhece Conhece Chegou a ter 9 mil alunos Verdade Teve que alugar No entorno A área Então nós vamos Cuidar de atender O governador Já determinou De avaliar Fazer uma pesquisa Ver o que é melhor Para a Madureira O que é melhor Para a Zona Norte Para a gente atender Essas crianças Que precisam Sair formado No terceiro turno Agora deputado Essa questão De dizer O poder executivo Tem a sua morosidade Tem a sua dificuldade Tem a licitação Tem a UERJ Que mudou De reitor O deputado Tem que estar em cima O deputado É um fiscalizador Do poder executivo E das obras Da solicitação O povo traz A reivindicação De repente o povo Diz O deputado Disse o que ia fazer Está fazendo Mas não entende Essas coisas Sim Mas olha Na verdade Quando muda a gestão É lamentável Que a gestão Da nova reitora Não priorizava a obra E a obra Estava pela metade Mas não parou Porque ali tem contrato E aí O que que ocorreu Precisou de mais Puxão de orelha Nós Nós procuramos o governo O governador Determinou Chamar a reitora Resolvemos Uma reunião Administrativa Hoje se encerrou Com vitória Ou seja Vai sair Realmente lá Inclusive O dinheiro Que nós temos aqui De verba impositiva Eu coloquei Quase 2 milhões Para lá Para acabar Do orçamento Impositivo Porque aí terá 6 do governo Os 2 Nossos 8 Não tem justificativa Para não atender A nossa comunidade Vai ter O erge Sim A população Pode ficar ciente Que o governador Já combinou E efetivamente É questão de honra Para ele E questão de honra Para nós Da família Lins Eu deputado estadual E a vereadora Vera Lins Obrigado deputado Está em sessão Eu que agradeço Que Deus te abençoe Muitíssimo Muito obrigado E a todos vocês Porque você é líder De audiência É uma alegria Quando eu vejo O seu programa Muito obrigado Obrigado deputado Dionísio Lins E a presidente da comissão De transporte Um abraço aí Para a vereadora Vera Lins A conversa agora Com o deputado Anderson Mora Deputado Já tive a oportunidade De falar com o senhor Daquele absurdo Que foi a privatização Do Jardim Jalá Abandonou O prefeito Abandonou aquilo Deixou ao caos Propositalmente Propositalmente E agora entregou Por 18 milhões 35 anos Deputado O que é isso? Rapaz A gente falando Parece que é Implicância Algumas pessoas Às vezes não querem Escutar Porque O deputado Está falando isso Porque é oposição Mas eu gostaria De fazer uma pergunta Para você Que está aí Nos assistindo Imagine você Conseguir Alugar Um metro quadrado Entre o Leblon E o Ipanema Todos sabem Que é uma das regiões Mais nobres Não só da cidade Do Rio de Janeiro Mas como de todo o Brasil É mentira? Não Com certeza Imagina você pagar É o metro quadrado mais caro É Você pagar de aluguel No metro quadrado 193 reais Não é pelo período Não é pelo período de 30 dias Não é pelo período de 35 anos É exatamente isso que estão fazendo com o Jardim de Alá Que fica ali na divisa do Leblon com o Ipanema É uma área de 93 mil metros quadrados É uma área de 93 mil metros quadrados Isso mesmo 93 mil metros quadrados Que foi Vamos dizer assim Popularmente falando Alugada Foi alugado Para a exploração Para exploração Para exploração Por 18 milhões A empresa vai pagar 18 Pagou 18 milhões de reais E vai poder explorar ali durante 35 anos Sem pagar o aluguel E o que ele vai fazer lá? Então Primeiro a gente precisa refrisar aqui Relembrar o que foi feito antes Antes não foi feito nada Deixaram jogado o Jardim de Alá De forma que diversos moradores de rua foram para ali Usuários de droga Tem relatos de pessoas que são assaltadas ali dentro Quer dizer Deixaram a coisa Chegar no caos No caos Para poder justificar isso que estão fazendo hoje Quer dizer A gente Nós entramos com uma denúncia no Ministério Público Porque Não é justo A gente está querendo que o Ministério Público Reveja os valores Os valores Deixar bem claro que eu sou Totalmente a favor Da PPP Que é a parceria pública-privada O que eu não sou a favor Tá? É da parceria dos parceiros do país Isso aí eu sou contra Ah, isso é o PPP, né? Vai ser um shopping ali Inclusive eu vi o Acioca Que é um da Alessandra Scioli E a Diz até que o Luciano Huck Tá por trás disso também Dizendo o seguinte Que os moradores Vão acabar a mamata De botar carro na rua Morador Que para o IPT é o garo Porque eles vão ter que pagar O estacionamento Que a nova empresa Vai dar ordem urbana na área Que é isso? É, então Na verdade Sim Vai ser um shopping ali, deputado? Parece que é um shopping de restaurante Né? É, que vai ser feito ali Acabou o sossego Existe um imbróglio com relação ao meio ambiente Porque eles aprovaram um projeto A prefeitura aprovou um projeto Para licitação Para concessão E agora na hora de executar Eles estão executando um projeto diferente Que inclusive o meio ambiente Quer saber por que Houve a modificação do projeto Mas não houve a modificação No pedido de aprovação Então assim Uma confusão danada É, realmente Aquilo ali é da população carioca Do povo carioca Já que A prefeitura quer propor De alugar Ou coisa desse tipo Que faça por um valor justo Para o carioca receber Esse valor E a gente fazer investimentos Em outros lugares Com o valor recebido Porque 18 milhões de reais Para o município do Rio de Janeiro Para poder alugar aquilo ali É praticamente nada De graça Deputado O PL O seu partido Vai lançar Já está lançando Ramagem Já tem o delegado Ramagem Deputado Federal Prefeito do Rio É direita e esquerda Não é isso? É isso O Eduardo Paz Inclusive agora O mundo está polarizado É, é E aí o Brasil inteiro O Lula em decadência E a questão toda Da popularidade Como é que o senhor vê Essa agora? O Ramagem Delegado Ramagem Já tem candidato A vice Já tem pretensões? Não A variação? O PL Ele está conversando Com diversos partidos O PL está conversando Com a União Brasil Está conversando Com o MDB Não existe Nenhuma Não tem condicional Para ser vice No PL Mas a gente quer Uma pessoa Que não só Nos ajude A ganhar a eleição O nome Importante Para nós Ganharmos a eleição Mas a gente também Está se preocupando Caso a gente Venha Alcançar o nosso objetivo Que seja Uma pessoa Importante Para poder governar A cidade do Rio de Janeiro Junto com o prefeito A gente quer Um parceiro Uma parceira Uma pessoa Inteligente Uma pessoa idônea Uma pessoa Que de forma técnica Possa ajudar A prefeitura do Rio de Janeiro E com relação A candidatura As duas candidaturas Que tem hoje Mais viáveis No Rio de Janeiro Que é a do Ramagem Que representa a direito O conservadorismo O patriotismo Nós temos a candidatura Do Eduardo Paes Que lembrando a todos Não é uma candidatura Caso ele chegue lá Para ficar Quatro anos no cargo É preciso refletir bem Porque em um ano e meio Ele vai renunciar Para candidatar A governador Eu só acho uma covardia Porque já que vai Renunciar com um ano e meio Por que que não espera Um ano e meio Passar Por que que vai enganar O povo Dizendo que vai cuidar Da cidade E não vai cuidar E vai renunciar E mais que isso É uma candidatura Que ou eles vão colocar O PT Como vice De vice Que o planejamento Do PT De chegar As cabeças Na prefeitura Do Rio de Janeiro É através da vice Agora com Essa candidatura Para dois anos Depois governar Será que Dois anos depois Não Um ano e meio Um ano e meio Bom Então o resto do mandato Vai ser o do PT É isso aí O resto é do PT Aí a população que sabe Tem muita gente A gente ainda entende Que nas pesquisas Demonstram Algumas pessoas Que estão do nosso lado Que por não saber Da candidatura Do Ramagem Está bem explícito isso Nas pesquisas Ainda Pensam em votar Nesse cara Por que isso? Porque não tomaram Conhecimento Da candidatura Da direita No Rio de Janeiro É o delegado Ramagem É deputado federal Para quem não sabe Não é isso? Bom E o restante também É dos outros partidos De esquerda Que está vazado Que está dividido Que não são apenas As duas candidaturas Mas a polarização Já está feita Com certeza Obrigado deputado Obrigado vocês Pela oportunidade Mais uma vez Obrigado Eu sou o doutor José Ribamar De Almeida Cerqueira Filho Especialista Mestre E doutorando em implantes dentários O implante dentário Hoje é uma inovação Para você que sofre Sem os dentes Ou com próteses móveis Ou não está muito satisfeito Com a sua estética Vem me fazer uma visita Trabalhamos com implantes De excelente procedência Importados Temos hoje Scanner introral E frezador O que permite Você entrar na clínica Em apenas poucas horas Sair com todo o seu sorriso Corrigido De forma definitiva Minha clínica está situada Na avenida Nossa Senhora de Copacabana 978 Subloja 102 Telefones 3208 3943 3208 3635 Vem me fazer uma visita Um convite especial Sucesso internacional Aba, Bidiz e Carpenters Sábados 18h30 No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea Um musical imperdível 14 meses em cartaz Muito sucesso Não percam Tem Cissa Ferraz Leila Maria Diana Ferraz Os bailarinos de Jame Arocha Tudo ao vivo Aba, Bidiz e Carpenters Sábados Às 18h30 No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea Informações 2274-7246-967-194720 Ingressos online Simpla Simpla.com.br Imperdível Aba, Bidiz e Carpenters Bom, só para ressaltar Que o nosso espetáculo Aba, Bidiz e Carpenters Apresentado aos sábados 18h30 No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea É um musical com uma hora E 20 de duração Os ingressos custam 100 reais Você pode ligar O telefone está aparecendo No seu vídeo Não é Só mais duas apresentações Dia 20 e 27 de julho 20 e 27 de julho Aba, Bidiz e Carpenters Imperdível Tudo ao vivo Confira É um musical com uma obra É um musical que nem a gente Não tem o suficiente É um musical que nem a gente So, just one look and I can hear the rain One more look and I forget everything Oh, mamma mia, here I go again My, my, how can I resist ya? Mamma mia, there's a show again My, my, just how much I miss ya Yes, I've been brokenhearted Since the day we bought it My, my, did I ever let you go? Mamma mia, there I really know My, my, how can I ever let you go? I've been angry and sad about things that you do I can't call out the time that I told you to And when you go, when you swear to talk I didn't know that I walked me away too long You know that I'm not that strong Just one look and I can hear the rain One more look and I forget everything Oh, mamma mia, here I go again My, my, how can I resist ya? No more carefree doctor Silence ever after Walking through an empty house Tears in my eyes This other story ends This is goodbye Knowing me, knowing you Knowing me, knowing you There is nothing we can do Knowing me, knowing you You just have to face it This time we drew Breaking up is never easy I know what I have to do Knowing me, knowing you Knowing me, knowing you Is the best I can do Breaking up is never easy I know what I have to do Knowing me, knowing you Is the best I can do Breaking up is never easy Training me, good days, bad days There'll be with me always Lists of familiar roles Children will play It's only emptiness Nothing to say No in me, no in you There is nothing we can do No in me, no in you You just have to face it this time We drew Lembrar que esse musical só tem mais duas apresentações, hein? Abba, Bidiz e Carpenters, né? Tem Cissa Ferraz, Diana Ferraz, Leila Maria, Josuel Schmidt São os bailarinos com Priscila Mendes Esses bailarinos que enriquecem o nosso espetáculo, né? São quatro bailarinos, dois casais de bailarinos Então 19 músicas É uma viagem no tempo da década de 70 com Bidiz, Abba e Carpenters Que fazem sucesso até hoje, né? É o desembalo de sábado à noite, né? 20 e 27 E nós vamos apresentar mais um pouquinho do nosso espetáculo Sing 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 a song Sing a loud Sing a strong Sing not happy, not sad Sing not happy, not sad Sing not happy, 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 not Sing a song O que há de ser? Se for you and for me Sing, sing a song Make it simple To last year old I grew No wonder that he's got good enough For anyone else to hear I saw my father and I see the light We've got a loving thing We've got a feeling right There is no danger We can't go so far We start believing now And then we can't do what This is the world We think our love is just a growing way They've got to understand It's just a cry of shame And it's only real It really is real We start to fight right now We're about to be revealed This is the world This is the world This is the world This is the world This is the time This is the place This is the motions This is the way we are feeling Música Música Você assistiu, não é bonito? Fala a verdade, é um show, é um grande show E outra coisa, se você quiser contratar Esse espetáculo ou outros espetáculos Para evento, festa de aniversário Festa de casamento, borda de prata Borda de ouro Você pode ligar para a gente que nós vamos fazer Um acordo Para fazer um contrato Para apresentação Aliás, diga-se de passagem Agora dia 25 Dia 25 agora, na quinta-feira Nas três da tarde, vai ter um chá maravilhoso Na Associação Atlética Do Banco do Brasil Ali na Lagoa E a Vanilda, que é uma das diretoras do grupo De Cória Que coisa, entendeu? Clube das Violetas 50 anos, 8 de resistência Faz caridade Faz shows Para dar caridade Para comprar cestas básicas Então, um abraço para a Vanilda E para a Sandra Também, que é a presidente E que eu não conheço pessoalmente Mas que fez contato com a gente Então, dia 25 Na ABB Tem um chá Lá às três da tarde Vai até seis horas E nós faremos uma apresentação Desse espetáculo Aba, Bidiz e Cap Tem um ambiente fechado Já quase está tudo vendido É 120 reais Mas já está quase tudo vendido E não estou fazendo propaganda Para levar ninguém lá, não Mas é só uma observação De como você pode fazer Para conseguir levar Um espetáculo de produção cultural Do Sidney Domingos Eu vou pedir intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta Um convite especial Sucesso internacional Aba, Bidiz e Carpenters Sábados 18h30 No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea Um musical imperdível 14 meses em cartaz Muito sucesso Não percam Tem Cissa Ferraz Leila Maria Diana Ferraz Os bailarinos de Jame Aroxa Tudo ao vivo Aba, Bidiz e Carpenters Sábados Às 18h30 No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea Informações 2274-7246-967-194720 Ingressos online Simpla Simpla.com.br Imperdível Aba, Bidiz e Carpenters Chegamos ao final de mais Apresentação do programa Destaque na TV E não esqueça Que sextas e terças-feiras Às 22h às 23h Você tem Essa facilidade De deixar eu entrar Na sua casa Com o meu programa E falar as coisas Que de repente Você pode não gostar Ou pode aplaudir Como algumas pessoas Que encontram comigo na rua É Destaque na TV Sextas e terças-feiras Às 22h às 23h Aqui na TV Max Canais 25 e 525 da NET Que Deus abençoe Até a próxima edição Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON